Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje o vídeo é um pouco diferente, é uma pequena resenha abrindo o bico, feliz dia das mães. Na hora do almoço eu resolvi abrir o bico e falar para o meu filho que eu não queria mais ganhar presente de eletrodoméstico, nem no meu aniversário, nem no dia das mães. Eles começaram a rir e começaram a perguntar o que eu gostaria de ganhar agora no dia das mães. Eu aproveitei e falei, pode ser uma bolsa, pode ser sapato, sandália, pode ser saia, blusa, kit de perfume, por exemplo, pode ser um perfume com hidratante ou um perfume com desodorante. Então, naquele momento, cada um perguntava e eu respondia de acordo com suas condições. Como eu já mencionei, que vocês puderem me dar de presente, são esses o meu objetivo, que eu gostaria de ganhar. E a coisa funcionou, gente, valeu a pena abrir o bico. Então, nunca mais comprei sapato, nem bolsa, nem sandália, perfume, hidratante, tá cheia a minha penteadeira. Valeu a pena. Aqui é uma das bolsas que eu ganhei de um dos meus filhos. Eu gosto muito dessa bolsa. Foi no meu aniversário, tô mostrando a vocês, como ela é linda. Ela é muito linda, eu gosto muito dessa bolsa. E por incrível que pareça, o meu, a minha batedeira pifou e um dos meus filhos descobriu, aliás, a minha filha descobriu que eu tava sem a batedeira e ela chegou, além do que eu pedi, ela chegou com a batedeira. Foram dois presentes que ela me deu. Minha gente, vou mostrar pra vocês alguns dos presentes. Olha aqui. Ganhei sapato de camuça, tá vendo? Uma coxa de cama. Aqui é um... a toalha de banho bordada. Corte de tecido de seda. Aqui é o sabonete da Boticário, acompanhado do desodorante, que é o kit, né? Aliás, desodorante não, uma loção hidratante. Aqui é outra toalha de banho. Aqui é uma blusa, ó, da Lupo. Aquela tamanho que usa com blusinha de alça. Aqui é a batedeira que eu ganhei, ó. Eu não queria ganhar, mas descobriu e vou fazer o quê? Recebi com o maior amor. Aqui, ó. É a batedeira. A minha pifou e chegou na hora certa. E a pessoa que me deu a batedeira, foi a minha filha. Ela me deu junto com isso aqui, com esse kit. Com isso aqui, me trouxe mais outro kit pra avô dela, igualzinho o meu. Gostei muito. E saiu a almofada pra decorar aqui minha cama. Gostaram, pessoal? Se vocês gostaram, dá um clique. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo.